Faça coxa de frango assim da próxima vez, fácil e deliciosa. Para começar a ter até 1 kg de coxa de frango, vou adicionar 1 colher e meia de chá de sal, 1 colher de chá de pimenta calabresa, 1 colher de chá de páprica, 3 dentes de alho triturados e misturar tudo muito bem. Em seguida vou deixar marinar por no mínimo 30 minutos. Agora em uma panela com fogo ainda desligado, vou adicionar um pouco de azeite, em seguida 4 cebolas cortadas em pedaços médios, 2 pimentões verdes cortadas em tiras, sal a gosto, as coxas de frango. Pessoal, e todos os ingredientes e as quantidades que estou usando nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? Agora na vasilha com a marinada do frango, vou adicionar suco de 1 limão, em seguida misturar muito bem e adicionar na panela. Feito isso, vou adicionar 3 batatas cortadas em cruz, 4 tomates cortados em pedaços grandes, sal a gosto, 1 garrafa de leite de coco de 200 ml, a mesma medida da garrafa de leite de coco de água, azeite de dendê, a quantidade é a gosto, aqui eu usei aproximadamente 3 colheres de suco, ok? Cebolinha verde picada, em seguida vou tampar, ligar o fogo, assim que levantar a fervura vou abaixar o fogo e deixar cozinhar por 40 minutos. E esse é o ponto ideal, ficou pronta a nossa deliciosa moqueca de frango, agora é só servir. E na hora de servir, você pode servir só a moqueca assim como preparamos, ou pode servir com o acompanhamento que preferir. Aqui eu vou servir só com o arrozinho branco, que fica ótimo. E eu já quero aproveitar e mandar um beijo para o nosso seguidor Raimundo Nonato, da cidade de Jaru, e para todos os nossos seguidores do estado de Rondônia. Um beijo, queridos, e obrigada pela audiência. E quero também mandar um beijo para todos os nossos seguidores, que estão sempre curtindo, comentando e compartilhando os nossos conteúdos. Um beijão no coração de cada um de vocês, e uma felicidade total em tê-los aqui conosco. E se você gostou da receita de hoje, deixe seu gostei, comenta aqui embaixo de onde você é, e de qual lugar você está falando, para que eu possa saber e te cumprimentar. Aproveita e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Fazendo isso, você estará nos apoiando, para que a cada dia a gente possa trazer conteúdos novos e melhores para vocês, ok? Pessoal, essa receita é muito fácil de fazer, é ideal para um almoço ou jantar, e fica incrivelmente deliciosa. Façam aí na casa de vocês, e depois me contem aqui nos comentários o que acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E quero também mandar um beijo para a nossa seguidora, Jacira Camargo Zambiazi, da cidade de Itapecerica da Serra, e para todos os nossos seguidores do estado de São Paulo. Um beijo, queridos, e obrigada pela audiência. E o grande mérito dessa receita é a simplicidade, a facilidade, e fica simplesmente deliciosa. É uma receita fácil de fazer, é um jeito diferente de fazer coxa de frango, e que fica muito gostosa. Eu sou a Ciara Almeida, do Receitas e Dicas de Vó. Essa foi a nossa receitinha de hoje, espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês. Um grande beijo, e até a próxima. Tchau! Tchau!